É cada vez mais comum o aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia, capital, aliás, oito animais são resgatados todo dia. E isso não é a invasão dos bichos, ao contrário, é reflexo do avanço sobre o espaço deles. Cobras, periquitos, araras e até um urubu. A lista de animais silvestres resgatados na capital é extensa. Nós fizemos ontem oito resgates, hoje cedo estávamos no quinto, agora já estamos indo para o oitavo de novo. Entre os animais resgatados com maior frequência em Goiânia está o gambá. Como tem uma área verde muito grande dentro da cidade, então a fauna é muito grande também. É comum eles aparecerem aqui dentro, não significa porque eles estão dentro de Goiânia que eles estão perdidos. Às vezes eles estão apenas migrando de um parque para outro, o que é comum inclusive em época de reprodução, que é essa época do ano. Só em setembro, mais de 50 animais silvestres foram resgatados aqui na capital. Em todo o estado, o número de ocorrências passa de 15 mil. Cerca de 8 mil envolvem animais silvestres. Um dos fatores que acaba contribuindo para esse aumento no número de animais silvestres resgatados em Goiânia são os parques. A capital é cheia de parques que ficam muito próximos às residências, como é aqui o caso do Jardim Botânico. De um lado, a gente vê uma mata fechada com muitos bichos e pássaros. Eles acabam saindo daqui para procurar alimento. Do outro lado da rua, nas residências, e muitas vezes não conseguem voltar para a mata. Essa expansão dos centros urbanos também, que estão cada vez mais próximos das áreas de habitat natural dos animais silvestres, faz com que eles acabem explorando mais a cidade. Além disso, nós temos as queimadas, o descarte irregular do lixo, como você disse, que faz com que o animal procure esse local para se alimentar. Tudo isso faz com que essa incidência de ocorrência de animais silvestres nos centros urbanos aumente a cada ano. Quem se deparar com o animal silvestre deve acionar os órgãos responsáveis para fazer o resgate de forma segura e nunca tentar resgatar o animal por conta própria. A orientação do corpo de bombeiros é que a pessoa não toque no animal. Se possível, que ela vigie o animal de longe, de uma distância segura, acione imediatamente o corpo de bombeiros, para que quando os bombeiros chegarem no local, ela mostre onde o animal está e o bombeiro possa fazer a captura com os equipamentos adequados. Para chamar a AMA, que é a agência de meio ambiente, o telefone é 161 e os bombeiros 193.